Oi galera, uniforme novo, Mãe da Brutalidade Black. Há muitos anos eu queria ter um uniforme desse tal do generante aqui. A hora chegou o sonho, então vou compartilhar com a equipe Bro aqui hoje. E vou tentar buscar em cada um o que a equipe Bro é para cada um. Qual a data que eles começaram a equipe Bro, o que essa família acrescentou na vida de cada um. E eles esperam como atleta daqui para frente, beleza? Então vou começar a jornada aí. O primeiro pode ser o segundo? Não, fica o mesmo, não. Aqui é o primeiro. Vai lá, cadê o primeiro? Pode ir. Pera um, gente, agora faça silêncio aí, por favor. Vai lá, bico down. Bico down, pronto demais. Eu entrei na equipe Bro no ano de 2009, quando o senhor me chamou para participar da equipe. O que acrescentou para mim foi mais amigos no meu coração. E o que eu quero para a vida é ser sempre vitalício da equipe. Brute. Vai lá, Biel. Ô, Pedrão, senta lá. Não, Pedrão, pode isso. Só você falar o que a equipe representa. Fique com vergonha, não. Vamos lá, Pedrão. Quanto tempo tem que você está pedalando? Desde quando eu nasci. Desde que você nasceu. Seu pai é bruto mesmo, hein. O que você acha que a equipe Bro trouxe na vida do seu pai e, consequentemente, na sua também? Felicidade. Felicidade, pronta. O que você espera daqui para frente? Vou te levar e esconder. Bruto, então. Vai lá, Magneto. Honra seu filho agora. Magneto. Magneto, dentro dos Bro tudo aí, como é que é a jornada aí? Quando você entrou na equipe Bro? Eu entrei e pode me existir aqui também. Exato. Eu existi a equipe Bro, não me deu para trás. A gente praticamente começou a pedalar, a gente vem na musculação, a gente nada começou a pedalar e depois a equipe veio surgindo 1 a 1 e hoje chegou aí a 14, 15 pessoas aí. Qual foi esse ano, você lembra mais ou menos? 2008. Ah é, 2008, isso mesmo. É um Bro demais. O que você espera daqui para frente? O Bro demais pedalando, isso é beleza. Bro demais. Vai lá, Carcaça. O Carcaça. Carcaça, você sabe por que o nome dele é Carcaça, né? Eu preciso ter uma ideia, né? Quando você entrou para a equipe? Eu falei que desde maio de 2016, oficialmente, conhecendo a galera desde sempre, desde que a equipe formou, vem com o Bicudão, o Robertão, o Chefe, o Geraldinho, o Arthurzinho, sempre a gente andou junto e oficialmente desde 2016, mais de 2016 e acrescentou a proximidade maior com a galera que sempre estava junto e possibilitou uma grande participação e um monte de provas que o Civil era muito afim de participar e através da boa vontade do Chefe a gente teve a possibilidade de participar. Bro demais. Vai lá, Robertão. O Robertão é o cara que mais gosta de vestir o manto da brutalidade. Quantos anos já começou quanto na equipe, Robertão? O Chefe da equipe Bro, na verdade, era um sonho meu antes da equipe se formar, eu já estava na formação e eu já deslumbrava os amigos, né, que todos, colegas e sempre o meu compartilhamento com a gente. Então eu estou na equipe quase desde quando surgiu, não quando iniciou, mas depois de, já tinha mais ou menos dois ou três anos que ela surgiu, eu tive a honra de estar junto de vocês aí. Bruto demais. O que que você espera daí pra frente? Eu espero continuar nessa brutalidade, nesse compartilhamento aí com os amigos, né, e contando sempre com a ajuda de todos, inclusive da Bro, que é o chefe, nosso chefe, e seguir em frente sempre na brutalidade, sem fingimento, borrando o manto, que sempre é importante, e bota pra frente. Bruto demais. Bela, senta na cadeirinha maluca aí, velho, de rico. Aí, Bela, olha o sorriso do cara, esse é o sorriso que ele perdeu mais de 50 quilos. Agora, quando você entrou na equipe? Bom, a equipe da equipe tem exatamente isso. E estou aí, graças a Deus, Brozão me deu essa oportunidade única, né, de estar aqui dentro dessa galera especial, eu considero ali como família, porque a equipe trouxe de benefícios pra mim. Muitos sabem que saúde, dinheiro de 40 quilos e com a equipe. Hoje em dia, graças a Deus, estou onde estou e quero mais ainda. E o que eu espero da equipe é que me engrandeça mais ainda, cresça mais, e que eu fico em vitalício na equipe. Bruto demais. Vai, Stony. Stony Heger. Stony Heger. Camela, olha a camerinha do Stony. Será que escala? Quanto tempo tem a equipe aí, Stony Heger? Oh, oh, oh. Tenho a equipe 2016, né, dois anos aí. A gente foi aí pra armar junto com a família da brutalidade, né. E... Estou sempre aqui, sempre nascida, sem humildade. Positividade sempre, a gente tem humildade. E... Vamos, vamos aí. E deixa acontecer mais sempre. Bruto, Stony Heger. Vem, Chicão. Vem, Chicão. Vem, Chicão. Vem, Chicão. Vem, Chicão, ó. Primeiro cara que eu vi no pódio e falei, um dia eu vou ficar em primeira ainda. Porque o sonho nunca acaba mesmo. Olá, Chicão. Vem, Chicão. Desde quantos anos aí na equipe? Ah... Desde 2000, finalzinho de 2008. Bruto. A gente participou lá de um 12 horas, né. Formou um Quarteto Maluco. Isso. É... Então a equipe já, na verdade, já era amigos, né. Aí formou a equipe Prova e Tunas e estou aí. O que ela representa pra mim é família, né. Amigo, amizade, publicidade. Estou aqui não por mérito, mas por fazer parte dessa amizade aí que é de longos anos, né. Bruto. E o que você espera daqui pra frente, agora que você está focadão de novo? O que eu espero é da equipe. É... A força de sempre. É... A compreensão de sempre. E melhorar a evolução, né. Evoluir sempre e junto. Essa aqui é um... O... É evoluir sempre e junto. Bruto. Beleza? Exatozinho. Ele está lá no... Rapsul. Exato. Aí ó... O Frume. Cris Frume. Da equipe Prova, meu amigo. Ele está de volta. Depois o manta, agora vai. Então galera, eu entrei na equipe Prova no ano de 2010. Logo quando ela foi criada e... Ela me acreditou bastante. Tanto como atleta, como no meu rendimento, no aprendizado, né. Para os atletas da equipe. Quanto como pessoa também. Porque... Pelo fato de entrar muito novo. É... Eu tive uma... Uma grande... É... Uma grande... Ajuda dos atletas. Tanto do Prova, como dos outros atletas. É... Em educação. Em... Vários atletas. Como ser humano. Bruto. E daqui pra frente, eu espero que a equipe cresça cada vez mais. Já que temos muitos atletas competentes. Que treinam. Que se esforça. Para que... É... Que cresça. E... Também espero que... É... É... Que o esfor... É... Que tenha um desenvolvimento muito bom. É isso. Bruto. Amandinha. Senta lá minha filha. Amandinha. Amandinha mais... Mais nova da equipe aí. Amandinha Pro. Agora tá pegando compa a todo lado. Quanto tempo aí que você... Faz parte da jornada. Eu entrei no ano passado. E... Ah, entrei um pouco perdido. Toda arrebentada. Toda arrebentada. Não conhecia o corpo. Então foi bastante novidade pra mim. E fui recebida com muito carinho. Por todos os atletas. Por toda a equipe. Sou eternamente grata por isso. Principalmente a você. Que nunca me esforço pra... Tem isso não. Tem isso assim. Pra me ajudar. Pra me incentivar. Pra me apoiar. E... Gostaria de... Continuar na equipe. Nós também te agradecemos. Viu? Tá faltando alguém aí? Gera. Ô Gera. Gera. Rapidão lá. Vinte segundos. Quantos anos na equipe, Gera? É... Eu acho que... Primeiramente quando eu cheguei pra galera. Eu acho que... Eu entrei em 2010. Um menino. O que que acrescentou na sua vida aí? Eu acho que... O esporte ele acrescenta... Várias coisas nas pessoas. Fiscamente. Mentalmente. E isso... Só agrega. Foi nesse momento. Do celular. E... É isso aí. O que que você espera daí pra frente? Bom... O que eu espero... Acho que esse... Sempre... Vai buscar um... O objetivo que... Desde que eu não entrei. Foi... Representar o time, né? A equipe. E sempre buscar o melhor. Quanto pra equipe, quanto pra mim. Eu acho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É bruto mesmo. Valeu. Oi! Boa. Ou... Boa! Cadê? Eu? Senta lá, meu. Uma pergunta, desculpa, a pergunta é, desde quando você faz parte da equipe, Bro, o que é aquela acrescentão da sua vida e o que você espera daqui pra frente como atleta? Está muito bonito, viu? Samuel vai ficar com sim, né? É, na verdade, tudo isso, na verdade, não é a equipe, é a família Bro desde 2006, eu acho que depois de 2008 deu a ideia de a gente virar semi-atleta e começar a equipe e tudo mais. E foi uma grande, é de fato uma grande família, muito aprendizado, muitas pessoas, muita vivência, muita briga, muita alegria, muita emoção e daqui pra frente continua tudo, muito mais isso aqui que eu falei, que todos sejam muito sucesso e felizes. Bro demais. Fala, Jason. Esse é meu irmão, o capitão da equipe, Bro. Dona equipe, Bro desde 1979, mas não é, não, mentira. Nós, no momento, vamos unir, a gente pedala há muitos anos, mas quando a equipe surgiu, a gente está fazendo prova agora em Mariana, e tem umas fotos nossas, a gente está fazendo em Mariana, em 2010, o Thiago Barro, o meu mais novo que eu estou fazendo aqui, lá, então desde 2008 a gente está nessa pegada aí. E eu espero realmente que a alegria seja sempre compartilhada, que os valores que você prega pra todo mundo, todos consigam apreendê-los e fazer com que a felicidade seja sempre compartilhada por todos. Bro demais. Falta alguém aí? Tchau. 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 Tchau.